As revisões no exame de ordem são extremamente importantes dentro da metodologia de estudo. Por quê? Para gerar aquilo que a gente chama de memória profunda, que é a memória que vocês vão evocar durante a prova, é necessário repassar a informação, trabalhar a informação mais de uma vez, para que, de fato, o que foi estudado fique consolidado na memória. Então, vocês terminam de estudar, assistem à aula e fazem um resumo no caderno. No dia seguinte, antes de começar o próximo ciclo de estudo, vocês param, faz a revisão 30, 40 minutos daquilo que estudou no dia anterior. Uma semana depois, volta para aquele mesmo assunto. E depois, três semanas depois, refaz todo o processo. Isso vai consolidar toda a lembrança do que vocês estudaram na memória e vai ajudar de forma decisiva na hora da prova. Tá bom? Valeu!